E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia, já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. O novo fazendeiro da semana Biel chegou na sede de A Fazenda 2020, sem fazer muito alarde. No entanto, a zoeira ficou por conta de Stephanie, por ser rival declarada do cantor dentro do confinamento. Enquanto o funkeiro recebeu os parabéns de Mariano, MC Mirella, Juliano, pela vitória, Stephanie foi levada e virou o caixão do famoso meme do caixão. Logo em seguida, Mariano brincou, deu ruim Stephanie. Logo em seguida galera, MC Mirella subiu no sofá e acabou caindo no chão durante o programa. No ao vivo, Max Mion disse, antes de qualquer coisa, Mirella do céu, está tudo bem? Todos começaram a rir e a cantora responde, está tudo bem Mion, continua. A gente só viu as perninhas subindo. A funkeira diz então, está tudo bem, até tirei a meia, está escorregando. E aí galera, o que você achou? Será que agora que Biel é o novo fazendeiro? A próxima semana, será que ele coloca Stephanie na Berlinda? O que vocês acham? Comentem aqui embaixo o que você acha galera. Mas já vou pedindo a vocês que deixem seu like e seus comentários. Obrigado por você que assiste aqui o vídeo do canal. E valeu e até o próximo vídeo galera.